E o Fernandinho já tá tacando já o... Ó, um cachotão vermelho e branco alto. Rapaziada, quer pedir a tua braba, filho? As suas madrugas linhas, o contato vai tá aqui embaixo, aparecendo aqui embaixo. O link da Shopee vai tá na descrição, rapaziada, garanta já a sua. Minhas madrugas, filho, esquece. Fala, rapaziada, aqui é uma pipinha top, filho, ó. Janjão, o número vai tá aparecendo aqui na tela, você pede agora a sua, rapaziada. Só entrar em contato com esse número aí. Rapaziada, aqui é uma bolsinha top, ó. Passa a pipa, passou a carretilha, ó, aqui, ó. Paisão das pipas, filho. O número vai tá aqui na tela, ó, só pedir a sua, ó. Ó o conjuntinho. Rapaziada, rapaziada, começando mais um vídeo, ó. O Fernandinho já tá dando a de louco. Estamos depois do São Jorge, rapaziada. E o Fernandinho já tá tacando já o... Ó, um cachotão vermelho e branco alto. Tá muito no meio disso? Ai, sobe a cabeça aí. Tá muito no meio, cara. Tá muito no meio, mano. A linha da vora aqui, a linha. A linha da vora aqui. O Lucas já parou, tá com a linha, tá, Fernandinho? Guia, 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 Guia! Tô guiando aqui. O Lucas tá com a linha pra caramba, tá, ô, Fernandinho? Cuidado, tá? Que isso, Fernandinho? Que coisa linda. Tô guiando aqui já. Faço, não, agora tu guia até ali, ó. Vamos dando até ali. Pera, vai desembola aqui. Solta a mão, solta a mão. Calma aí. Mas deramos na linha. Agora já... Fui, já. Ali na rua, ali. Fernandinho, ó o tamanho da raibela do Fernandinho, rapaziada. A raibela tá aqui embaixo, aqui, ó. A raibela tá aqui, rapaziada. Ó que loucura. Que isso, ó o Fernandinho, mano. Tá, rapaziada, a pressão que tá. Ó o vermelhinho vindo tu já. Fernandinho, ó o da carandá. Vai dar carandá essa aí. Vai dar carandá. Esse é o da carandá, viado. Tá vindo em você. Outro passo embaixo dela, outro passo em cima e decide. A pressão, a pressão. Dá aqui, me dá aqui. Meu bolso. Rapaziada, o Lucas já parou, o cara meteu a mão, ele foi lá pegar a pipa de volta. O cara meteu a mão. Não, Seca, relaxa. Tô filmando o céu, tô filmando o céu. Ih, olha lá, Fernandinho. Teu cabrecho, Fernandinho. Teu cabrecho. Engole ele, cara. Pode ter voado o palha. O cara indo largar no teu cabrecho, cara. Errando tudo, tá vendo, Fernandinho? Ele tá jogando a raibela em tudo, tá, Fernandinho? Será a raibela dele, viado? Será? Fernandinho, se eu afundar muito, não vou ver mais não, velho. O cara tá jogando a raibela com o Cearol, cara. Que isso, cara. Que coisa feia, viado. Olha lá, te cortou, Ana? Te cortou, Ana? O que eu falei pra tu? Que sacanagem, cara. Foi isso mesmo que ele fez? Jogou a raibela com o Cearol no teu cabrecho? Que sacanagem, mano. Olha lá, ó. O Fernandinho já parou. Ele botou outro aqui no alto aqui e já parou logo na cara, filho. Teve nem esforço. Mandou dormir de linha a pavé voada aqui. E tô aqui esquecendo de filmar você parando. Tô dormindo aqui. Aí, Lucas, já parou. Mas esse é bonito, hein, Lucas? Ah, não. Só porque eu falei? Tá com linha, sai, Lucas, sai. Tá com linha pra... Não, Lucas. Agora tu tá afundido de novo. Tu cortou a linha, p***a. Afunda de novo. Ah, que peão ruim, Lucas. A de menos. A de menos, Lucas, não? A de menos. Puta aqui na rua. Cortou a linha, cara. Ó quem tá vindo aí, ó. O homem está vindo aí. Ó lá, vagazinho. Tá chegando aí, ó. Mais um dia de pipa, rapaziada. Rapaziada, tá vendo aquele prion branco que eu paro no Fernandinha ali, ó? Ele voa sem ver. E a própria linha também. Cara, que sacanagem, mano. Que sacanagem, voa sem ver. Entra na raia, vai. Entra mais. Entra mais. Vai, burro! Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Entra aqui. Não embolou, não embolou. Não embolou, não. Dá um toque pra desembolar. Agora. FAPO! Continua largando. Já foi. Vai, burro! Pelinhas madrugas! Medroso! Porra! Segura que é muito serom. O RP cortou no primeiro arrancão. Ficou na pára e pela rabiola. É, Lucas. É, Lucas. Esqueca, brinçalou. Pega aquele cara ali. Pega aquele cara ali. Cadê o Narno, viado? Um copo na rua. Vai, cadrinho. Vai na rua, cadrinho. Pedrinho, vai na rua, Pedrinho. Pedrinho, Pedrinho, vai ali. Vai que vai ser do meu paro. Vai que vai ser do meu paro. No ente. Camikaze. Eita, pé de pano. Eita, pé de pano. Eita, pé de pano. Eita. Entrou, tá? Entrou, tá? Entrou aqui na gravação. Pé de pano de bicão. Bicão de meia dois. Bicão de meia dois. Esse vídeo vai demorar. Eu vou zoar só um pouquinho. Tive reclamação desse bicão, mano. Falaram que ele é muito bom, muito rápido. Reclamaram. Vira rápido. Reclamaram que ele é muito bom. Dormiu. Para, Renan. Para, para, para. Para, para, para. Ó, Lucas, tu não vai parar mesmo? Ó, o outro vai te cortar na frente. Tá longe, tá longe. Tá longe, tá longe. Tá longe, tá longe. Vai bater. Vai bater. Vai bater rápido, Renan. Vai. Xiga. Mandou. Vai, burro. Metrô. Pé a bela dele, tá vendo? Sinalização aí. Pô, aquela tá bom, Pernambu. Botar que eu tô indo pra cima pra isolar. Aí, entra, entra agora. Entra agora o que vai sair. Tá manhã dos caras alonjão? É, pô. Entra. Entra agora, entra agora. Dá mais. Entra mais, entra mais. Dá o da casa. Já que eu não paro, já que eu não paro. Não, fica, fica. Não cruza. Fica, não cruza. Vai se matar. Não dá não, dá não. Tá ali as madrugas. Valeu, burro. É muito serol. Esquece, fechamento. A rapelada travou, já é dele. Esquece que é muito serol, filho. É muito serol isso aqui. Aqui, fé é mole, Renan. Fé é mole. Isso aí é bonitão, hein, Renan. Ah, Renan, pega aí. Bota na linha do outro. Bota aí. Roda agora, Renan. Vai, voa, Renan. Sai, Renan. Sai, Renan. Tá de menos, Renan. Tá de menos em tudo, cara. Agora tu vai junto, filha da puta. Agora tu vai junto. Deixa eu ir respirar, não é, Viola. Vem respirar. Tomara que voa, hein. Olha lá. Trava, trava. Dois aparo. Aí, se me cuidar aí. Se me cuidar é bom, pode acabar botar bem. Se eu era maluco, eu não fosse metrôs. Aí, sabe o que parece? Olha o que o Renan parou. Olha aqui o que o Renan botou. Olha aqui, Renan. Aí, Nando. ISP. É a tua, fechamento. Aqui, ó. Meu de 62 a parede de 70. 62, isso é 35, filho. Aqui, cara, é 62. 62, 35. Aqui é 62. Pô, tá maluco. 35, filho. 62, esquece. Rapaziada, não tem ganho de presente ontem, aniversário do Naso, ó. Aí. Quem te deu? Pô, esqueci o nome do moleque, cara. Mas olha o ganho de presentão, ó. Bicão Durinho, ó. E ele ganhou um bricho do... Um bicão, no caso, do Ricardo, filho. Ricardo da bolsa, rapaziada. O número tá aí na tela daquela bolsa maravilhosa que não rasga nunca, filho. Aquela bolsa indestrutível, Fernandinho. Não. Caraca, Renan. Tu cortou, cara, é burro. Tá aí, Renan. Pegou outro valor, Fernandinho. Tentei devagar. A Renan subiu pra ele aí, ó. Cortou. Ah, o meu pé embolou, meu pé embolou Que que tu fez, cara? Caraca, que maluco, cara Caraca Meu pé embolou Meu pé embolou sozinho Meu pé embolou sozinho Ó o Fernandinho Ó o Fernandinho, ó, ó, ó Tá dentro agora Tá dentro logo Outro pé atrás de tu aqui, velho É só no cheiro, é só no cheiro É, quando virou, não virou Fernandinho Essa linha tem uma proteção absurda, rapaziada É linhas madrugas Já pode adentrar já Já foi já Ele tá puro, ele tá puro Ele tá puro, né, bebê Tancou, tancou puro Pô, Fernandinho Que linha é essa cara Que linha é essa que faz os caras estancar, Fernandinho Faz os caras estancar com essa linha, cara Ó o outro, Fernandinho Dá sim, dá sim Na pós edição a gente só melhora Assim eles vão voar todas, cara Vai, já tem gafo, né Agora ele soltou Ele soltou, ele soltou Salva basta É, já tem gafo, né É, já tem gafo, né Eu soltei, tá Que tosão, viado Seu veiguinho aqui ficou bravo Eu mole, eu mole A linha é boa, filho Quando a linha não corta, a linha é leve Ele foi junto, ele foi junto Já tá por baixo já, Fernandinho Agora a questão Você vai passar mais embaixo ou não vai? Ih, agora Agora ele virou, hein Não era pra ter puxado não, tá, Fernandinho? Não era pra ter puxado não, não era pra ter puxado não Não era pra ter puxado não, viado Não Como é que é, seu Zeca, seu Zeca? O Júnior largou o peão pesadão, todo o peso em cima Fernandinho tinha que largar junto Foi puxar Isso, isso aí, ó Cursos do seu Zeca 2022 O link tá aí embaixo, rapaz É só procurar Eita, olha o Pedrinho fazendo xixi, filhão Calma, Pedrinho Agora, vai Vai, vai, garoto Vai, vai E vira a cartilha pra ele, né, pô Ninguém virou a cartilha pra ele? Ele errou a puxada aqui Ele... Paz, esqueça tudo, hein Não, eu vi que ele não tinha voado como... Realizando o vídeo aqui, ó Tive que completar esse vídeozinho pra vocês, ó Todo mundo aí Rapaz, galera, deixa o like Se inscreve no canal, filho Ativa o sininho Pra receber mais vídeos com um mês, rapaziada Tá todo mundo aí, rapaziada Fui Linhas Madruga, filho Bolsa Ricardo ali, ó Esqueça tudo, esqueça tudo Viu o carinho da Ficocco Fernandinho? Ai Essa nem vermelha pra não ir? Ai Djanjão, djanjão Esqueça tudo Esqueça tudo Não se esqueça de deixar O seu like Gostei Se inscreva no meu canal Se inscreva nesse canal Gostei 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri